Bom dia amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira Começando aí mais um dia, né? Um dia de trabalho aqui no nosso sertão de Pernambuco Aquele abração aí a todos vocês Ó gente, o dia tá começando nublado aqui na nossa querida Salgueiro E tá frio, viu? Pense numa manhã fria, essa manhã de segunda-feira Tá frio, tá parecendo o sul do Brasil, viu? Tem que falar disso aqui direto Ó gente, a gente tá circulando na BR-232 Estamos descendo aqui sentido, sentido ali o cruzamento do Nordeste Ó, a gente tá descendo pela BR É, quero aproveitar, né? Mandar aquele abração aí pra nossos parceiros Um abraço aí pro pessoal do LASAC O melhor laboratório do sertão central de Pernambuco Que tem compromisso com a sua saúde Um abraço a doutor Leonardo e a todos do LASAC Fica ali bem próximo da Catedral de Santo Antônio Um abraço aí pro pessoal do Essencial Supermercado Essencial para o seu dia-a-dia Essencial para o seu dia-a-dia lá no shopping Um abraço aí a todos Do Essencial Supermercado Um abraço a Elton Ó gente, aqui a gente vai passar no É, no cruzamento No cruzamento aqui do copo de cristal, né? Que é um cruzamento aí muito movimentado ainda é Diminuiu aí os acidentes depois que colocaram É... Que colocaram aí essas lombadas Ó aqui BR-232 já estamos chegando ali num batalhão Oitavo batalhão Fica bem Do lado direito aí, ó É o batalhão responsável por toda A região Região Do sertão central de Pernambuco Vou entrar à direita Vou aí fazer aí Alguns vídeos aí pra todos vocês Que tá sempre acompanhando o nosso trabalho Então, se tá gostando aí do nosso trabalho Deixe... Deixe um like Deixe aí o... É... Faça aí Deixe seus comentários E também Se possível aí Compartilhe aí o nosso Conteúdo Um abraço, gente Ó Salgueiro, ó Aqui de cima Aqui de cima Dá pra ver ali, ó O cruzamento do Nordeste Lá na frente, ó Tá bastante movimentado Nessa segunda-feira Tchau, gente TV Vaqueira O sertão Se liga aqui Ó, que lindo Tá bastante movimentado E aí 囉